Dentre as várias ações da rede COP de Patos de Minas, acontece a do voluntário Sangue Bom. É uma ação que visa incentivar os patenses a doarem sangue para suprirem as baixas nos estoques do hemonúcleo. O diretor do hemonúcleo de Patos de Minas, o médico Alfredo Dixini, afirma que a campanha cumpriu seu papel e minimizou, por enquanto, a baixa nos estoques de sangue. Bom, o que eu tenho realmente a dizer com relação a essa campanha, ela já é uma repetição do ano passado, comemora-se o junho vermelho, que é o mês que comemora-se o dia internacional do doador de sangue. E no caso das cooperativas fazerem essa ideia de estimular a doação, ela foi muito importante para a gente. Ela trouxe um número muito grande de doadores para o núcleo, e a gente conseguiu uma captação bastante maior de doadores do que o que nós havíamos conseguido durante esse ano, nos meses anteriores, agora de 2021. Realmente foi uma ótima ação. Então, o número de pessoas que vieram foi muito bom, deu uma desafogada com relação aos nossos estoques de sangue da cidade e da região mesmo. Agora, detalhe por um pouquinho, como consistiu essa campanha da RedeCOP e como que ela ajudou aqui no Hemominas? Bom, o pessoal das cooperativas, eles têm essa ideia de trazer as coisas para os municípios, os quais eles estão inseridos. E veio essa questão de que eles pudessem trazer os seus colaboradores, pessoas ligadas a eles, a fazer a doação de sangue. Esse estímulo a que essas pessoas que nunca tiveram doado, ou que vieram doar apenas uma vez, depois esqueceram de fazer o procedimento de novo, estimularam que as pessoas voltassem a fazer as doações. E isso impactou de forma positiva, em trazer o número maior de pessoas para a captação. E com essa coleta de maior número de sangue, regularizar a nossa situação, pelo menos temporária, de estoques de sangue para a cidade. O doutor Alfredo Dixini enfatiza também a importância do doador de sangue e convoca os voluntários de Patos de Minas. Bom, nesse sentido, o de sempre, são sempre as que se tem maior consumo, são os do tipo O, tanto O positivo quanto O negativo, esse tem um grande consumo. E sempre trabalhamos no fio da navária, nesse sentido, nos quais se tem um consumo maior. E, dado que não é o sangue mais prevalente, costumamos ter sempre uma atenção maior desses dois tipos sanguíneos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a doação de medula óssea. Como está a adesão dos patenses quanto a esse segmento? E detalhe um pouco para a gente sobre isso também. Bom, ela teve uma caída, o ano passado foi um ano muito ruim nesse sentido, tanto na questão dos doadores de sangue, quanto aqueles que vieram fazer o cadastramento para a doação de medula, eles reduziram. Esse ano também nós não estávamos tendo o número de doadores, de pessoas que vieram fazer o cadastramento, até agora o mês de junho, que também coincidiu com relação a uma campanha na cidade, para o auxílio de um patense que está precisando da possibilidade de um transplante de medula. E aí houve uma adesão bastante grande, por conta de mídias sociais, pela questão própria das pessoas que vieram fazer a doação de sangue, que também optaram por fazer o cadastramento para a doação de medula. Então houve um acréscimo, também o número de pessoas que vieram para fazer esse cadastramento e uma possível doação de medula aumentou muito esse mês. Foi bastante bom também nesse sentido.